Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023 e eu esqueci de rodar a vinheta. Vamos rodar a vinheta do programa. Hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, gente. A gente tem chamado nas últimas semanas algumas personalidades, alguns influenciadores do setor de esportes, chamamos também alguns desenvolvedores. E hoje a gente vai voltar a falar de influenciadores, mas vamos falar de influenciadores que são declaradamente de esquerda e o quanto a esquerda também é rejeitada nesse setor de games. A gente também vai falar algumas notícias ao longo da live para vocês ficarem por dentro. Então mandem a pergunta de vocês, daqui a pouco eu estou mandando lá nos grupos dos desenvolvedores indies para vocês acompanharem. Lembrando que o Drops de Jogos é a Rádio Geek. A gente tem aqui um Pix, Pix é o e-mail aqui do nosso site para vocês contribuírem. Se vocês puderem, a gente agradece muito e nós temos um crowdfunding fixo para vocês acompanharem lá no padrim.com.br barra drops de jogos. São contribuições mensais. Geralmente quem contribui lá no nosso crowdfunding são os desenvolvedores de jogos e a gente divulga aqui os games nacionais. Quero chamar ele que é bastante conhecido lá no Twitter, influencer, streamer na Twitch. Está acompanhando aí tudo o que está rolando e também está atrás aí de mais frilas e outras coisas para a gente tocar aqui. Quero chamar ele orgulhosamente. Tudo bem, camarada Hidalgo? Obrigado por ter topado aqui uma entrevista no News Games da Rádio Geek. Tudo bom? Como é que você está? Opa, Pedro. Obrigado você por ter me convidado aqui para o canal para te bater um papo. Pô, a galera me chama de influencer, eu nem gosto, mano. Eu fico bravo porque eu falo, pô, eu sou influencer, cara. Jornalista, pô. Jornalista, sou formado, me respeito, respeito a minha história. Eu só, por um acaso, as pessoas começaram a me seguir, porque eu reclamo bastante e, claramente, esquerdista safado. E daí as pessoas resolveram me seguir. Mas, pô, muito obrigado por me convidar, por fazer parte do programa de hoje, Pedro. Valeu mesmo. Imagina, obrigado você, camarada. Depois eu vou jogar o link lá no YouTube. A gente ainda transmite aqui no Facebook, porque a gente é o que sobrou aqui da programação da Rádio Geek. A gente faz remoto no perfil lá do Facebook. Rola, depois eu reúpo essa live no YouTube, então vocês podem ver também em outras plataformas. Deixa eu te fazer uma pergunta mais elemental, cara. Você falou que é jornalista formado. Sou. Desde quando você é formado. E por que você optou por fazer um trabalho jornalístico que é claramente posicionado? Eu também estou, mais ou menos, aí no teu campo. Eu não sou comunista, mas, assim, trabalho num veículo de esquerda. Sou crítico da imprensa comercial. Por que você decidiu colocar essa marca comunista no seu trampo? Porque eu me odeio. Daí eu resolvi deixar a minha vida mais difícil para sempre. Daí foi por isso que eu fiz isso. Não, mas na real é... Eu estudei durante muito tempo, na verdade, na área de exatas. Quase me formei em engenharia civil. Só que eu odiava exatas e todo mundo envolvido nelas. Então, tipo, eu fiquei meio perdido por um tempo e acabei me encontrando no jornalismo. Daí eu acabei... Eu me formei em 2019. No ano seguinte entrou a pandemia. Então, não tive muito tempo para pensar em algumas coisas. Mas a área de comunicação sempre foi uma área que me apeteceu muito. Que eu sempre curti. Que eu sempre quis ir atrás. Sabia de todas as dificuldades que existiam por trás do campo. Mesmo assim, eu quis apostar. E nessa, eu me juntei com alguns outros jornalistas. Também posicionados assim. Como anarquistas, comunistas. E a gente compõe o Jornal Metamorfose, né? Que hoje ele está parado. A gente está se reorganizando aí para poder voltar com o jornal e tal. Porque é difícil fazer jornalismo independente. Mas o trabalho que eu mais faço assim como jornalista está lá. Então, muito do que eu publiquei assim de matéria, de pesquisa e tudo mais foi por ali. Então, eu sempre tipo me identifiquei na esquerda. E desde sempre, desde quando eu fazia a faculdade de jornalismo, já era claro assim. Que jornalismo não existe essa coisa que eles dizem que o jornalismo é isento. O jornalismo tem um lado. Sempre tem um lado. E quando a gente começa a enxergar isso, na própria faculdade eles falam isso para a gente. Que isso é mentira. Que não existe jornalismo isento. Desde a escolha da pauta até a escolha da foto que vai na capa, você está mostrando ali qual é o posicionamento do jornal que você está, da editora que você está. Então, isso eu falei, pô, então eu vou me posicionar, eu vou me juntar com esses camaradas que acabei encontrando aqui. E vou compor esse coletivo. E foi aí, né? Desde então eu venho fazendo esse trabalho, escrevendo matérias. Não só em cultura pop, mas também em matérias em jornalismo meio que um pouco mais investigativo, mais hard news também. Então, daí dessa daí aconteceu a pandemia. Nesse meio do caminho. Aconteceu a pandemia. E eu, nesse meio do caminho da pandemia, eu resolvi abrir um canal na Twitch. E até antes disso, eu resolvi reviver o meu Twitter, né? Então, uma rede social que eu não usava. Tipo, sinceramente, cara, eu não usava o Twitter. Eu sou uma pessoa que odiava redes sociais. Porque eu não tinha tempo para usar. Eu não sentia que eu tinha nada para falar nelas, né? Então, praticamente, elas estavam mortas, assim. Só esperando alguém roubar meu arroba. Só que daí aconteceu a pandemia, eu resolvi entrar e falei, eu preciso falar as minhas frustrações. Ah, minha raiva aí, eu vou comentar as coisas e tudo mais. E daí eu abri o Twitter e as pessoas começaram a me seguir lá. Porque, pelo visto, as pessoas gostam de gente que reclama. Daí, aconteceu. Foi só uma obra de pura sorte, assim mesmo. Eu não planejei nada, só aconteceu. A Twitch eu planejei. Na Twitch eu pensei, assim, cara, eu quero ter um canal para conversar com as pessoas de uma forma mais direta. E jogar, e entrevistar pessoas. E, cara, tentar fazer o meu corre, assim, como comunicador. Então, aí, tipo, pouco mais de um ano e meio, quase dois anos de canal já. Chegando ali a quase uns 8 mil inscritos no canal. No Twitter, está indo para 18 mil seguidores no Twitter. Obrigado, Elon Musk, por destruir o Twitter. Logo, logo, não vai significar mais nada. Mas essa é a minha trajetória na internet, né? É uma trajetória bem recente comparada com o resto das pessoas. Eu comparo, assim. Sim. Você falou da rádio metamorfose. Eu vi algumas entrevistas que você fez. E aí eu ia te perguntar até sobre um outro trabalho que eu vi na internet. Você entrevistou muita gente do PCB. Eu vi um aumento, assim, de gente produzindo conteúdo sobre o Partido Comunista do Brasil. Aliás, estou lendo aqui. Os pessoal acham que eu sou capitalista, mas, ó. Está escondido aqui, ó. Oh! Eu recebi da Boi Tempo, na verdade, porque a gente estava vendendo no DCM. Mas eu estou lendo, estou acompanhando aqui. Mas teve um aumento de conteúdo comunista mesmo. E até de jornalistas mesmo, que entrevistam a Sofia. Entrevistam deputados, candidatos, enfim. Do PCB, da UP. De todos os partidos que a gente vê. Como é que a rádio se citou nisso? E como é que você vê o seu trabalho, assim, comparando com outros coletivos que a gente vê? Tem o coletivo próprio Soberana, que tinha o Gamer de Esquerda. Tem um monte de gente aí que, sei lá, estava fazendo aí um conteúdo. Estava indo por esse viés. Abraço para os meus amigos da Soberana. Eu sei que vocês gostam de mim. Só que não. Só que não. Tem os meus problemas. Então, assim, o meu coletivo... Nós somos um coletivo fechado. Eles também não gostam muito de mim, você sabe, né? Ah, não. Não sabia o que aconteceu. Depois você me conta mais sobre... Eu critiquei... Não, não, não. Fala abertamente. Eu critiquei o Ian, naquele episódio lá da Autoria. Ah, daquele bagulho lá do... Eu falei que assistia os vídeos dele, que achava interessantes os vídeos dele, mas aquilo lá, sacanagem. É, assim, uma coisa que a gente aprende como jornalista é sempre trabalhar com fontes, né? E citar as nossas fontes. E dar crédito. E dar os créditos. Porque não existe jornalismo sem dar crédito, ainda mais quando você está usando, tipo, os trabalhos de fonte, né? Então, muito feio o que aconteceu ali. E como tudo que acontece envolvendo essa galera aí, ninguém aceita muito bem as críticas, né? Sempre vem aquele enxame em sandecida em cima das pessoas. Então, o que se for, eu estou um pouco me fudendo pra Edson. Assim, e o coletivo do Jornal Metamorfose, ele existe antes de mim. Ele já existia antes de eu fazer parte, né? Só que, durante a pandemia, a gente teve a ideia, né? De criar a Rádio Metamorfose. Eu nem fazia, eu nem, tipo, era host e editor do programa antes. Acho que eles fizeram uns cinco, seis, acho que uns sete programas sem mim. Naquele momento, eu não estava tão envolvendo com o jornal ainda. Só que daí, eles me chamaram. Falaram, pô, Hidalgo, você é um cara que se comunica muito bem, fala muito bem. Você tem um jeito, uma personalidade boa. Acho que você seria um bom host pro podcast. Daí, eu falei, ah, vamos ver isso aí, né? Eu tenho um pouco de vergonha, sei lá. Fala o cara, né? Tipo, depois de tudo. Daí, eu fui e meio que reformulei, assim, aos pouquinhos. Fui dando as ideias de reformular a programação da Rádio Metamorfose. E trazer essa parada mais tópica, assim, de falar sempre, pelo menos uma vez por semana, sobre algum assunto relevante que estava acontecendo, assim, né? Acho que um dos últimos programas que bombaram muito nossos foi sobre a guerra na Ucrânia, no ano passado. Fizemos, acho que uns três programas, né? A gente não fala, nós não falamos, assim, sobre o assunto. A gente traz, trazemos especialistas. A gente traz, trazemos as fontes pra gente, pra podermos fazer as perguntas e tudo mais, tal. Tipo, um roda-vivo de verdade. Então, assim, a gente faz esse trabalho, assim, pra poder tirar da nossa fonte a informação que a gente quer. A informação saindo de uma boca qualificada é muito melhor do que saindo da boca de um jornalista, né? Porque, convenhamos, nós... Nós somos generalistas. Generalistas, a gente sabe um pouquinho de tudo. E esse é um problema também dos jornalistas, né? Porque muitos acabam tendo na arrogância de achar que sabem de tudo e acabam falando como se fossem especialistas, como não são. Então, não são especialistas. Então, a gente tem que, o nosso trabalho é trazer as fontes. Então, a gente trouxe esse trabalho, tal. E a Rádio Metamorfose teve um trabalho aí, tipo, quase todo dia, fazendo o programa e gravando no ano passado, durante as eleições. E a gente conversou com os candidatos da Esquerda Radical. Então, a gente conversou com muita gente do PCB. A gente conversou com muita gente da UP. Depois, outras áreas da esquerda começaram a abrir um pouco mais espaço pra gente poder conversar também. A gente conversou com gente do PSOL, do PT. Então, conseguimos fazer um... A gente conversou até com o Léo Pericles e a Sofia, né? A Sofia eu conversei mais uma vez. Acho que eu gravei uns três, quatro programas com ela, né? Sim. Então, assim... Foi muito... Foi muito massa, assim, o trabalho que a gente fez com o jornal. Só que, como tudo assim... É um pouco frustrante também o trabalho. Quando a gente não... A gente quer conseguir entregar o nosso melhor trabalho. Só que a gente vê como é difícil fazer esse trabalho quando a gente tá trabalhando praticamente com zero recursos. Tudo que a gente faz ali no jornal Metamorfose e na rádio, no meu canal da Twitch e tudo mais, é tipo, tudo tirado praticamente do nosso bolso e com as ferramentas que a gente tem. A gente não tem apoio, não tem... Nosso financiamento não deslanchou, não deu certo. Então, é mais ou menos um trabalho de puro amor, assim, que a gente faz, né? E esse ano a gente volta com o podcast. A gente tá meio que tentando marcar uma reunião pra gente poder se alinhar. Mas a gente tá querendo voltar com o podcast já no próximo mês pra gente tentar engatinhar numa próxima fase do jornal, né? É bem isso que você falou. É uma coisa que as pessoas acham, principalmente jornalista de direita e público que consome veículos mais conservadores, né? Ah, você é de esquerda, você é comunista, você tem uma proximidade com políticos, então vai ser mais simples o seu trabalho. Não, cara, não tem financiamento. É tudo subfinanciado. São assuntos que mexem com o interesse dos poderosos. Então, é uma coisa que depende muito o público, na verdade, virar e financiar o teu trampo. As pessoas precisam muito acreditar um pouco em você. A galera, acho que caiu o Pix do PT, tá ligado? Acho que a gente tá falando umas paradas assim, que tá caindo na nossa conta um Pix, tá? De não sei quantos mil pra gente poder falar. Por isso que eu pego um pouco de bode, assim, tipo... Não tô nem falando da rádio metamorfose, que é declaradamente comunista posicionada. Mas, assim, eu acho ruim quando eu vejo até gente de esquerda que fala assim, ah, tem aqueles veículos petistas lá. Cara, não é petista, sabe? Tem um cara que é ligado aos sindicatos, tem outro cara que é ligado a um determinado tipo de nicho de público, que atende, às vezes, sei lá, o MST. Então, é muito complicado, assim, essa simplificação. E aí tem uma pergunta aqui do meu sócio, que ele fala aqui, como é que você se descobriu... Meu sócio é o Carl Tóquio. Como é que você se descobriu comunista? Sou pobre. Boa. Daí a pobreza me trouxe uma visão de mundo que quem é mais abastado não tem, né? Então, desde jovem, eu meio que senti um ódio porque eu não sabia muito bem o que era. Eu olhava a situação das pessoas, a minha situação, a situação dos meus amigos, a situação de todo mundo no geral. E não entendia muito bem o que tava acontecendo. Assim, eu tive momentos, assim, um pouco mais abastados na minha vida, mas a maior parte dela foi perrengue, sabe? Então, assim, eu me descobri que o comunista a partir do momento que eu consegui enxergar o mundo pelo que ele é. Só que eu não sabia que era ainda isso. Eu não sabia que tinha um nome, sabe? Que tinha um estudo, que tinha uma parada por trás disso. Eu só olhava e falava, caralho, eu estou trabalhando feito um... Condenado. Eu tô falando palavrão, mas eu nem sei se pode falar palavrão no programa. O Facebook geralmente é mais de boa, mas, assim, pode falar. Fica tranquilo. Eu vou me reter aqui, porque eu falo muito palavrão. Então, eu ficava muito nervoso, sabe? Eu não entendi. Eu falava assim, eu estou trabalhando que nem um condenado, que nem um camelo. E eu não ganho nada por isso, praticamente. Tudo que eu faço fica pra empresa que eu tô. E eles me dão só uma parcela que, tipo, mal paga as minhas necessidades básicas, sabe? Eu não consigo... E isso me faz não ter tempo de estudar, porque eu tenho que trabalhar. O meu trabalho é longe da minha casa. Tenho que pegar, tipo, duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar. Ganho pouco. E me sobra pouquíssimo tempo pra estudar. Enquanto isso, eu vejo essa galera aí que nasce já no berço de ouro. Tipo, costuma ser tudo herdeiro. Tenho o tempo que tem, tipo, o que for, pra poder estudar, pra fazer o que for. Pra conseguir se aprimorar em todos os tipos de áreas, de estudos. Fazer intercâmbio, aprender outra língua e tudo mais. Enquanto a maioria das pessoas que estão comigo estão aí, ó. Só, tipo, pegando as migalhas. O que tá acontecendo? Não é possível que o mundo é isso, que esse sistema que a gente tá inserido é esse. Daí eu acabei esbarrando no comunismo por um simples acaso. Não foi pelos canais, assim, da galera da esquerda, né? Que faz esse trabalho online. Não foi, tipo, por página no Instagram, por Twitter e tudo mais. Foi por livros? Foi por livros. Olha só, quem poderia imaginar, na verdade, que os livros poderiam ensinar alguma coisa pra gente. Leiam mais livros, vejam menos vídeos. Eu sempre falo pra galera que você vê esses vídeos, e ainda mais agora que a galera tá produzindo, tipo, 90% de tudo que essa galera produz agora é react, né? Também faço react, porque é legal, é divertido. Mas eu sinto um pouco mais de falta da galera produzir um conteúdo mais, assim, educativo, massa, pra alternar um pouco as coisas. Mas isso é uma porta de entrada, sabe? Só que tem gente que para aí. Tem gente que para aí e não vai atrás de leitura, não vai atrás de se aprofundar no material. Fica só no superficial e acaba repetindo as coisas que nem um papagaio. E marxismo não é isso, sabe? E marxismo também não é ficar parado no tempo. O próprio Marx falava isso. Marxismo é você adaptar... Não é receita pronta, é você adaptar pra realidade do país que você tá inserido. E captar o espírito da época que você está. Então, o que foi o trabalho naquela... Por exemplo, o que foi a Revolução na Rússia não vai ser a Revolução no Brasil. A Revolução na Rússia foi, tipo, no século passado, com as questões materiais do país deles naquele momento. O Brasil tem questões completamente diferentes. Assim, tem muita coisa similar, mas no geral somos muito diferentes, né? Então você pega aquilo, aplica pra nós aqui, né? E adapta. Então eu acabei entrando em contato com o manifesto. Com o manifesto. E um professor meu que me passou esse manifesto. Olha aí a doutrinação marxista nas escolas. Foi na faculdade. Um professor cubano de engenharia. Ele era o reitor da faculdade de engenharia. Então a gente passava horas conversando depois da aula. Você foi doutrinado ainda com o comunismo na faculdade de engenharia. Não foi nem no jornalismo que te estragou. Exato. Exatamente. Daí eu conversava com ele. Ele falava de Cuba, como gostava de Cuba e tal. Mas ele trabalhava no Brasil porque ele também amava muito o Brasil. Mas ele não via a hora de voltar pra Cuba. Um senhorzinho de mais de 80 anos de idade. Eu não sei nem se ele tá vivo mais. E ele falava aquele portunhol, sabe? Ele dava aula em portunhol. Tipo, impossível de entender o que ele tava passando. E ali ele foi falando tal, não sei o que. Ele falou, me recomendou algumas leituras. E eu fui atrás, né? Procurei um PDF na internet. No final de contas, o reconhecimento aí tá disponível pra todo mundo. Quem quiser ir atrás. E li. O manifesto você lê num dia. Numa sentada você lê. Tipo, duas horas ali você se dedica. Eu acho que tem o quê? Tirando as 50 introduções feitas de épocas diferentes, né? Que tem isso. Daí você chega no manifesto, acho que ele tem as 60 páginas. Você deve dar umas duas horas e meia de leitura, mais ou menos. E eu li e falei, pô, é isso? Caraca, então tudo isso que eu tava sentindo. Toda essa parada que eu tava lendo de mim. Que eu vi ao meu redor. É por conta disso. Agora o mundo fez sentido. Agora eu consegui me organizar. Tipo, meus pensamentos. Eu consegui tirar um pouco dessa ansiedade e loucura que eu tava sentindo na minha cabeça. E conseguir dar forma pra ela. E conseguir dar sentido. E a partir dali, fui lendo, né? Só que é muito difícil, cara. É leitura, assim... Você aprender por conta própria, leitura no geral, e ler e reler, é difícil. Não é um trabalho fácil. Por isso que o Lenin lia pras massas os trabalhos e tudo mais. Porque não é fácil. E por não ser fácil, que... Assim, é um trabalho hercúleo e quase discípulo você tentar trazer esse conhecimento pras pessoas, né? Quando elas estão tão inseridas dentro de uma ideologia assassina, genocida, como é a que a gente tá hoje. Ainda mais agora, no capitalismo tardio, num país dominado pelo neoliberalismo, como o Brasil. Então, assim, foi assim que eu não descobri comunista. Você falou ideologia assassina, eu já falei neoliberalismo, sempre. Neoliberalismo. Sempre seguirá nos matando enquanto a gente deixar que ele permaneça. Mas pegando o próprio neoliberalismo, como é que isso se conecta com o Vitor Hidalgo, que tava jogando Silent Hill 2 na Twitch outro dia. E como é que você lida? Porque é uma coisa que a gente vê no público gamer, né? Que se existem pessoas de direita, o público gamer tá mergulhado e nadando no neoliberalismo, achando aquilo tudo incrível. E tem o culto às empresas, e tem aquela coisa meritocrática. É o sonho, assim, é o culto da campare com uma pistola 9mm na mão. É basicamente isso, o mundo gamer ainda. Cara, tem um corte... Às vezes dá uma roupagem LGBTQIAP friendly, mas a merda continua sendo a mesma. Cara, tem um recorte social muito interessante de se fazer quando a gente fala de jogos, desenvolvimento de jogos, videogames e tal. Ainda mais quando a gente fala de países da periferia do capitalismo, como o Brasil. E quem teve acesso a videogame, assim, logo de início na vida? Pouquíssimas pessoas, assim, da classe trabalhadora. O videogame sempre foi um hobby muito caro e da elite, né? Uma das coisas que popularizou o videogame no Brasil foi a pirataria. Ali no Playstation e no Playstation 2. Tanto que você vê pessoas comprando Playstation 2 até hoje, sabe? Você vai nas feiras, você vê 5 jogos por 10 reais de Playstation 2. Bombapete segue lançando atualizações pra galera baixar e continuar jogando. Porque ali se popularizou o videogame. E é ali que você consegue ver o quão elitizado era esse hobby no país, né? Ainda é hoje elitizado, né? Então eu gosto de fazer esse recorte social, né? Quando a gente fala disso. E quem que cria os jogos? Videogames são uma forma de arte muito recente. Eu diria de que... De todos os jogos já feitos, talvez uns 5% tenha chegado próximo de ser arte. É muito pouco. A grande esmagadora maioria é produto pra gente consumir, pegar e consumir. Dentro daquele produto pode ter alguns fragmentos ali de alguma coisa interessante pra gente destrinchar e discutir. Mas no geral eles são produtos da ideologia dominante. E eles, ainda mais como a gente tá falando de AAAs, eles representam muito os interesses dessa classe, né? A gente pega aí, por exemplo, esses grandes jogos de tiro, de guerra. Call of Duty, Battlefield. As pessoas nem gostam mais tanto de Battlefield, né? Eu não sei, a galera joga muito aquela versão Battle Royale agora, né? Tipo o Fortnite, essas coisas aí. O Fortnite, eu vou dizer um negócio. Eu ainda acho o Fortnite, assim, um desses aí os mais fracos. Porque como ele descaracteriza muito a parada militarista, assim, em torno de uma coisa tão cartunizada. Que perde um pouco desse poder, sabe? Eu acredito. Diferente desses jogos hiperrealistas. Porque eles têm investimentos diretos do exército americano pra poder repassar, né? Eu não sei se foi... Eu vou tentar lembrar agora se foi o Call of Duty que teve uma campanha de que ele retratou um crime de guerra cometido pelos Estados Unidos como se fosse cometido pela Rússia. Então ele reescreveu a história do mundo real no jogo, sabe? Ele inverteu, sabe? Reescreveu a história. Você pode falar, ah, é um jogo de ficção, tudo mais e tal. Cara, mas assim... É uma ferramenta de domínio ideológico muito forte, sabe? Então a pessoa vai acabar sendo... Eu não diria nem que doutrinada, né? Porque a gente já é. A gente já nasce dentro dessa doutrinação. Mas ela acaba pegando essa informação e a grande esmagadora maioria não vai atrás do dado real oficial. Não vai atrás de saber o que aconteceu. Fica com aquilo, sabe? E só voltando à questão do recorte social. Então a gente chega assim e vê, beleza. O videogame sempre foi uma esmagadora maioria da história, pelo menos aqui no Brasil. Falando de nós aqui. Se eu for falar do resto do mundo, eu quero falar de nós, que é o que interessa aqui, né? Sempre foi um hobby muito caro de uma classe dominante. Esse recorte social costuma ser de homens brancos, heterossexuais e tal. Aquela coisa que a gente fala, a galera já vem falar que é lacração, woke e tudo mais. Porque a verdade dói, é essa. Tá bom? Essa é a verdade. E porque essa pauta que dizem que é woke, na verdade é a clássica luta de classes. A luta de classes, pois é. E tipo, daí beleza, tem essa galera. E essa galera, ela foi alimentada pela indústria, que nem sempre foi assim. O videogame no passado era um brinquedo. O videogame é brinquedo. Era um brinquedo pra família. Tipo, você vê as propagandas da Nintendo, acho que do Nintendinho e da Nintendo, era pra você jogar com sua família. Pra você se juntar lá e tal. Era menino, era menino. Era o pai, a mãe, a avó e tal. Não tinha essa parada de tipo, videogame é coisa de menino. Porém, em algum momento, acho que nos anos 90, essa começou a mudar. O marketing entrou. Ele. Desgraçado. O marketing entrou e começou a mudar a percepção do que era videogame pras pessoas. E foi-se aí criando uma esfera tóxica da famosa guerra de consoles, por exemplo. Que existe até hoje. A galera fica impressionando. Impressionando um maluco barbaro de 40 anos de idade querendo falar que Playstation é melhor do que Xbox. Xbox é melhor do que Playstation. Que Nintendo é videogame de criança e tal. Mas enfim. Mas foi criando essa rixa e isso acabou excluindo uma parte dos jogadores, das jogadoras, por exemplo. E criando um ambiente bem misógino. Assim, no meio. Meio machista. E esse ambiente não foi, não era uma coisa assim que existia antes. Que foi começar a se criar dentro do, por conta dessa parada de marketing. Então os jogos foram se adaptando para esse novo público. E a gente teve aquelas apresentações hiper masculinizadas. Mulheres hiper sexualizadas. Ainda assim, muita coisa boa saindo. Sabe? Para que todo mundo podia jogar. Só que, assim, as mulheres foram excluídas dos videogames. Durante muito tempo. Sendo que elas fazem parte da história e da criação de jogos desde o começo. Sabe? Então, é muito doido se parar para pensar isso. Daí a gente corta... Pode falar. É, desde Atari você tinha o papel das mulheres programadoras. Tinha muita coisa bacana lá. Mas segue lá. Desculpa. E daí a gente pega assim, quando a gente começa a introduzir a internet na cena. E corta para o YouTube. E corta para os primeiros canais que começam a trazer esse conteúdo de jogos para uma população maior. Porque, afinal de contas, a grande esmagadora maioria das pessoas que assistavam esses canais. Tipo o canal do Monarca, do Venom, do Zangado e por aí vai. Eram pessoas que não tinham acesso a videogames. Elas queriam ver os jogos. Elas queriam ver o que eram aqueles jogos. Elas queriam ver gameplays. Elas não podiam jogar, mas elas podiam ver alguém jogando do começo ao fim. Elas podiam se sentir fazendo parte de algo que elas foram excluídas. E só que daí essas pessoas que tinham acesso a esses jogos. E conseguir ter material para conseguir produzir conteúdo já desde aquela época. E jogar na internet, começou a jogar um pouco mais daquela ideologia tóxica em cima dessas pessoas. E começaram a reproduzir isso também. Então a gente vê hoje, por exemplo, onde o Monarca está. Tipo, não preciso nem falar. O Monarca começou jogando Minecraft no YouTube. Agora olha aí. Está isolado num canal de extrema direita. Que ele mesmo criou, né? Que ele mesmo criou, sabe? E é assunto de assim de anão do Twitter. Por conta da merda que ele fala. Sabe? Então, assim. É um recorte social. O videogame sempre foi uma questão... Um roubo muito caro. É excludente. E você conseguiu fazer um recorte de classe social muito claro dele. Só que daí as coisas começaram a mudar. Porque capitalismo. E a indústria percebeu que eles estavam deixando de lado uma área muito lucrativa do mercado. Eles não começaram a dar atenção para esse lado porque eles se acham muito progressistas e bonitinhos, woke e tudo mais. Não. Eles querem dinheiro. E como existe dinheiro para ganhar numa área completamente ignorada de um mercado? Então começaram a trazer mais mulheres. Eles começaram a trazer mais jogos assim com pautas progressistas, com personagens femininas fortes. Começaram a flertar mais com questões de sexualidade e tudo mais. E claro que isso começou a incomodar essa galera, né? Então o videogame, essa parada meio hiper masculinista, como aconteceu com o Gamergate, né? Para quem lembra do Gamergate, começou a virar um traço de personalidade da extrema direita. Porque já fazia parte da extrema direita. Só que eles não tinham se encontrado ainda nela. E começaram a ser recrutados para essa galera, né? Então... Opa, travou aí. Não estou te ouvindo. E Pedro, você travou para mim. Você está travado. Eu estou travado para o chat? Chet, estou travado para vocês? Ou é só o Pedro que está travado? Não. É só o Pedro que está travado. Estranho. Eu acho que volta. Acho que daqui a pouco deve voltar ao normal. Obrigado. Espera aí. E se eu sair e entrar? De repente volta ao normal. Eu vou sair e entrar. Espera aí. Espera aí. E se eu sair e 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 Como é que você nota que são dois trabalhadores quando a qualidade da internet deles cai? Eu também não sou rico mas vai lá, Hidalgo você estava falando no game você está me ouvindo agora bem? Estou, estou sim até de reduzir aqui um pouco a qualidade da minha câmera O Gamergate é de 2013 você ouviu falar dele quando você estava na engenharia ainda? Eu ouvi porque naquela época já eu acompanhava canais de fora, da gringa então eu comecei a perceber que todos aqueles canais que eu acompanhava começaram a falar de Gamergate e o discurso estava muito esquisito de todos esses canais que eu acompanhava estava tipo, caralho, o que está acontecendo aqui? Todos eles começaram a abordar ele de uma forma mega, tipo misógina e tratando assim boato como se fosse fato e foi aquele inferno todo eu até escrevi uma matéria sobre ainda mais falando sobre Gamergate e a relação com a extrema-direita e como o Steve Bannon usou ele meio que como um laboratório para depois levar a eleição do Trump em 2016 entender ali o que estava maquinando, movimentando aquelas pessoas que fez todo aquele tsunami então o ambiente Gamer sempre foi muito tóxico por conta desse tipo de coisa então a gente junta isso com aquela sensação de a gente estar no capitalismo tardio e que a grande esmagadora maioria das pessoas está assim na situação que a gente se encontra precária precarizada não consegue comprar uma casa não consegue comprar um carro não consegue ter um emprego estável a galera vive de paycheck to paycheck que eles falam é tipo de salário em salário não sobra nada boleto em boleto de boleto em boleto e eles precisam entender o porquê disso e essas pessoas começaram a entender que pela extrema-direita de que existe uma decadência da civilização que as coisas não estão mais como eram antes que as mulheres é culpa delas e dos gays e das pessoas trans e as coisas tinham que voltar no passado por isso que a gente está assim porque eles perderam o capital social sabe eles tinham um salário um salário social se não me engano que é eles são tão pobres quanto nós assim no geral né eles não ganham tão bem não tem trabalhos tão bons tal mas eles tinham um salário social porque eles eram homens brancos hétero cis e se sentiam melhores e tinham uma posição melhor do que essas outras pessoas na sociedade só que agora eles perceberam que isso não significa nada no geral né tipo eles não estão conseguindo ter as coisas que prometeram para eles que eles iriam ter então eles tiveram que botar a culpa em alguém daí botaram a culpa nisso então quando a gente acaba vindo para a internet agora nós da esquerda começamos a ocupar a internet nem gosto muito desse termo de ocupar a gente já chegou tarde porque esse terreno ele já estava completamente dominado pela extrema direita e pela por esse essa parada meio tóxica só que ele já está assim desde os anos 90 porque ele está sendo fomentado desde aquela época então quando a gente chega aqui hoje para tentar ocupar esses espaços fazer o nosso trabalho e mostrar que tipo político e videogame se mistura assim não existe esse negócio de que não tem política no videogame todo jogo é político por mais que as pessoas falem que não só quando tem a política que você não gosta que você acha que é político então quando a gente começa a vir para cá falar sobre política nos videogames falar sobre videogames de uma forma mais crítica analisando essas questões materiais de onde eles se encontram de onde eles surgem é aí que a gente começa a incomodar e na Twitch eu não sei eu acho que eu tenho muita sorte cara porque eu nunca eu nunca tive problema de alguém vindo na minha live ou mandando raids de ódio e tal e a minha sorte se chama eu sou um homem branco então assim essa é a minha sorte eu nunca tive essa parada exatamente dois então eu sou um homem branco cis com um corpo magro e a única coisa que alguém pode chegar na minha live para falar de mim assim talvez é falar que eu sou calvo beleza eu sou então assim mas eu nunca tomei raids de ódio que nem muitas streamers camaradas minhas tomam tipo só por serem mulheres ou camarada meu que é uma pessoa gorda e toma stream raids de ódio porque é uma pessoa gorda camaradas trans mesma coisa isso nunca aconteceu comigo porque eu tô numa posição privilegiada diferente deles sabe e eu consigo ver dessa forma então eu sempre tive essa sorte então o que eu gosto de fazer no meu canal e com o que eu faço na Twitch que não é o meu trabalho tipo depende muito da minha live né mas assim não é o meu trabalho mais sério assim sério sério é um 100% jornalista né que a gente tem que descontrair um pouco também mas ali eu sempre falo de questões assim de política das coisas que estão acontecendo no dia a dia faço relações do mundo real com os jogos que a gente tá trabalhando na live às vezes a gente só faz só fala bobageada e só se diverte esquece um pouco abstrai do mundo horrível que a gente se encontra no momento né então é isso é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo lá né e muita gente acaba encontrando no meu canal um lugar seguro um lugar que essas pessoas conseguem se sentir acolhidas porque desses dois anos pra cá ainda mais durante a pandemia muita gente descobriu a Twitch né como uma forma de ter alguém ali pra acompanhar elas no dia a dia seja como renda extra ou pra se encontrar mesmo e conversar né porque inclusive é um aplicativo até ele é melhor do que o YouTube e outras redes porque você sempre encontra alguma live ali pra você acompanhar né não com certeza sabe e só que não tinha muita gente de esquerda fazendo coisa lá e se tinha tinha medo de falar que era de esquerda porque é um ambiente muito tóxico que nem eu falei só que daí começou a chegar os comunas a galera de esquerda na Twitch outras pessoas criador de conteúdo grande começou a chegar na Twitch e chamar outras pessoas pra fazer live também e isso começou a criar um ambiente uma meio que uma divisão de de dinâmicas de poder dentro da Twitch né então as pessoas as pessoas que queriam estar num lugar que elas poderiam falar abertamente que elas são de esquerda falar de Lula falar de Stalin falar de Mal Trotsky o caralho elas foram elas encontraram nesses canais uma forma de conseguir serem elas mesmas sem medo sabe então eu nem tenho tipo o meu canal eu nem tenho pretensão assim de parecer querer ensinar as pessoas nem nada porque de novo eu sou jornalista eu não sou professor mas o tanto de pessoa que chega no meu canal vem na minha DM fala comigo no Twitter também fala tipo cara eu encontrei no seu canal um refúgio no seu canal eu consegui você trouxe umas coisas assim que eu não fazia ideia agora eu sei eu fui atrás você me incentivou a me organizar tipo num partido seja no PT no Sol na UP no PCB você me incentivou a ler sabe então assim isso pra mim é muito importante sabe é o pouquinho que eu posso fazer sabe é o meu pouquinho e a única coisa que me frustra é que eu queria poder fazer mais sabe mas infelizmente eu não consigo mas eu acho também Hidalgo tem essa coisa das plataformas né essa coisa por exemplo aqui aqui na rádio é um lugar bem mais solto assim às vezes tem mais gente acompanhando a live mas são lives mais modestas depois eu cropo isso aqui transformo em outros conteúdos menores mas tem uma pressão assim do tipo eu trabalho em canal grande também tem uma pressão assim você precisa ter audiência você precisa chegar em determinadas marcas que é uma coisa também desumaniza um pouco o nosso trabalho às vezes a gente para de pensar um pouco no que a gente está falando né não com certeza sabe tipo é completamente desumanizante assim algumas situações e tem até algumas coisas que fazer live mexe com a nossa cabeça sabe tipo hoje dificilmente eu jogo alguma coisa fora de live porque eu sinto que eu estou perdendo tempo sabe eu falo assim eu podia estar jogando com a minha comunidade eu podia estar comentando com eles rendendo no tweet não tipo tendo uma experiência particular né sim essa parte já não existe mais para mim então tudo que eu jogo acaba sendo para a tweet para as pessoas lá na tweet é o que eu tenho muita escolha também porque meu computador não me deixa jogar muitas coisas no geral porque ele é um computador bem simples outra questão que a gente fala que nós não temos condições materiais praticamente de fazer algumas coisas eu ainda consegui um notebookzinho mais ou menos eu consegui comprar meu microfone e tal não sei comprar câmera porque os notebooks tem a câmera dele embutida no futuro eu gostaria de comprar uma câmera melhor então a gente acaba entrando no clima no ritmo do capitalismo e na uberização até da criação de canais na tweet porque esse é o destino de todo o trabalho é ele ser precarizado e explorado quem chegou primeiro conseguiu pegar todos os louros possíveis ali com muito trabalho claro não estou desmerecendo ninguém mas quem veio depois conseguiu ver o declínio das plataformas é que nem o cara que falava que fazia Uber lá quando começou o Uber falou que tirava muito dinheiro agora o máximo que ele consegue é manter o trabalho dele sabe então a tweet está meio que assim sabe e o tiktok também foi a mesma coisa no começo o tiktok a galera falando tiktok incrível então não sei o que hoje em dia é a mesma parada então é a lógica dessas redes a uberização de tudo e transformar o seu lazer em conteúdo a gente acaba entrando nessa pira de que tudo tem que ser conteúdo se eu estou parado aqui agora eu estou perdendo tempo porque eu não estou produzindo conteúdo para a rede até quem não trabalha com isso sente essa pressão de tiktok sempre produzindo sempre postando alguma coisa para mostrar que ela está fazendo alguma coisa então é muito frustrante sabe se é frustrante para mim imagine para essas pessoas também como é que é a gente vê pela timeline do twitter tem muita gente doente tem gente que está sofrendo dos males desse sistema predatório que a gente mora nele praticamente tem uma outra pergunta aqui você acha que a cena índia é a melhor forma de abordar ideias de esquerda nos games boa pergunta eu acredito que as coisas mais interessantes que tem saído no mundo dos games dos videojogos hoje em dia vem de jogos independentes sempre sai aquele jogo independente que chama atenção no ano que chama mais atenção do que o AAA que gastou 500 milhões de dólares em divulgação desenvolvimento tudo para encher o bolso depois de acionista da empresa lembrando que a galera que produz os jogos AAA eles não ganham quase praticamente nada das vendas dos jogos quem ganha é o acionista é o CEO da empresa eles já foram pagos pelo trabalho deles então tranquilos hoje eu vejo que os jogos independentes são um grande respiro para a indústria todo ano sai um jogo independente novo que é o jogo que chama a atenção de todo mundo o que me vem a mente aqui agora é o disco Elysium que é um dos meus jogos da vida que é um jogo que falou assim vou pegar RPG e vou meter política muita política nesse RPG ele vai ser um teste de Rorschach para todo mundo que joga ele todo mundo vai criar o seu personagem ali e vai sair com o seu testinho direto para a lá psiquiátrica sabe então o disco Elysium e toda vez que saem esses jogos eles acabam pegando todos os prêmios de tudo que é lugar se vai para o BAFTA vai para o Game Awards e eles rapinam tudo sabe eu acho que ano passado foi Stray né foi um joguinho super simples super assim um simulador de gato o jogo do gatinho tipo batendo de frente com God of War sabe são assim eu acredito que que eles são assim o que tem de mais interessante na indústria hoje e a indústria de AAA meio que parece que está vendo isso porque eles estão tentando reproduzir algumas coisas dificilmente sai alguma coisa interessante daí porque eu gosto muito de usar o exemplo de The Last of Us todos os jogos da Sony parecem tipo The Last of Us desde que The Last of Us saiu é sempre a câmera aqui no ombro é é aquela historinha time event é tipo o time event é a historinha mais ou menos e é o simulador de pai triste ou o simulador de gente triste e é tudo é tudo muito igual sabe daí você pega uma empresa que não segue as tendências do mercado e você vê a diferença que é assim da qualidade dos jogos que eles entregam como a Nintendo cada jogo da Nintendo é uma experiência única pra melhor ou pra pior tipo por exemplo pega o Pokémon jogos completamente bugados e conseguem tirar bilhões por ano e não trazem nada de novo mas em compensação sai lá um Kirby sai um sai um Zelda que reinventa o tempo inteiro a fórmula então assim são jogos muito diferentes uns dos outros eles não seguem tendências do mercado é isso que eu quero dizer agora a indústria AAA ocidental segue tendência e no capitalismo é isso cada um quer copiar o produto do outro e ver que consegue trazer mais gente pra aquele produto e maximizar os lucros enquanto eles demitem o máximo de pessoas possível no processo a empresa lucrou dez vezes mais do que no ano passado infelizmente a gente vai ter que demitir mais da metade do time porque a gente tem que agradar os nossos acionistas sabe não e é muito claro isso eu acho engraçado eu acho eu acho muito engraçado eu ouvi essa eu ouvi essa crítica e eu concordo com essa crítica do Indie Game The Movie valorizar homens brancos e aquela jornada do herói do desenvolvedor indie mas eu tava lendo o Sangsuori é o liberalismo né cara isso é o liberalismo é a vitória do individual contra o coletivo é você pegar aquela pessoa né mas você leu o Sangsuori Pixels do Jason Schreier e assim ele ele passou por uma mudança até começar a cobrir os direitos dos trabalhadores e começar a falar em sindicalização dentro da imprensa e mesmo assim ele ainda tá num veículo de direita que é a Bloomberg então assim a direita ela é muito entranhada no mercado de games é muito difícil você ver alguém que diz olha eu gostaria ainda que o Schreier o último livro dele aqui tá sugerindo refazer esse mercado mas assim a realidade é essa que você falou as empresas elas lucram cada vez mais e elas abusam cada vez mais do trabalhador né Victor com certeza com certeza eu digo que a imprensa de vídeo de jogos assim no geral é só assessoria de imprensa glamourizada e mal paga porque o James Schreier o James Schreier é um dos poucos nem consigo falar o sobrenome dele é um dos poucos jornalistas de games que existe mesmo tem a Stephanie Sterling também que eu consigo lembrar assim de cabeça que eles fazem jornalismo ele tá num veículo de direita mas acho que como ele cobre a área de jogos assim a galera não deve olhar direito pra o que ele tá fazendo né então ele consegue passar umas coisas ali tipo ele passa umas críticas pra indústria eu acho que ele passou por uma transformação mesmo porque eu li o Sangsuori Pixels o capítulo que ele fala de Halo Wars porque Halo Wars era a equipe do Age of Empires os caras todos se mataram pra fazer o jogo eles não tiveram apoio nenhum da Boong e todos foram demitidos no final e ele fala isso com uma naturalidade eu terminei o capítulo eu falei cara essa história tá errada do começo ao fim sabe tem outra história aqui uma coisa que eu percebi é o que acontece com qualquer jornalista aconteceu comigo acontece com todos os colegas a gente vai mudando a gente absorve as histórias também a gente acaba sendo alterado por elas então quando ele fala do Star Wars 1313 que é o jogo que foi cancelado porque a Disney comprou a Lucasfilm aí você já vê um outro tom do que ele conta ali que é essa lógica essa história é foda né é foda tipo mas é a gente passa por um momento assim de o Jason deve ter passado por isso porque ele tava sendo o jornalista o Jason então ali e tal ele contou contou um fato só que dentro daquele fato que ele contou tinha uma outra história pra ele contar né essa história dos devs que foram demitidos depois de entregar um jogo o que aconteceu o que eles tem pra contar sobre isso só que é muito difícil você contar essa história nessa indústria porque você entra numa lista negra e nunca mais você consegue fazer nada você tem que mudar de ramo sabe ou você tem que ser meio desparafusado e aí você tem que pesquisar documento e aí você vai fazer umas coisas que vão só te afundar mais na lista negra você não vai ter mais nenhuma informação não não vai sabe é é o é a cápsula perfeita assim pra falar do capitalismo é a indústria de jogos porque eu acho que é um ótimo exemplo de como funciona né eles exploram trabalhadores que são apaixonados pelo ramo porque na cabeça deles eles estão produzindo arte e trabalhando com o que amam então eles são super explorados pela indústria AAA são mal pagos e quando eles terminam a entrega eles costumam ser todos demitidos porque sempre tem uma nova leva de trabalhadores que eles podem pegar e pagar muito menos pra isso né então eles pegam lá pra um projeto o maluco fica quatro ou cinco anos no projeto daí ele fala pô vou ser efetivado vou poder ir pro próximo projeto com a experiência que eu ganhei aqui vai ser legal valeu a pena tipo não ver minha família durante cinco anos porque eu estou trabalhando de segunda a segunda quinze horas por dia né e não são demitidos e contratam a próxima leva de recém-formados pra trabalhar no próximo projeto né procurem procurem saber tipo por exemplo como é que foi a Nauri Dog como é que foi a Blizzard como é que foi a Activision tipo é tudo podre cara é tudo uma das coisas mais podres é exploração dos trabalhadores assédio moral sexual dos trabalhadores é se ou fazendo tipo cortando praticamente acabando com a carreira de pessoas pra poder é agradar acionista porque não ficou um por cento acima da margem que eles estavam esperando naquele ano então infelizmente a gente vai ter que demitir mil pessoas e enxugar a máquina porque meu cheque veio um pouquinho mais mais magro esse mês né meu bônus eu não vou ganhar meus 100 milhões de dólares de bônus esse ano né vai se fuder Bob Kotick seu maldito o CEO da Activision Blizzard então assim cara você vai ver você vai ver a indústria de jogos tudo que ela faz ela é o pior do pior assim que o capitalismo pode oferecer ela explora pessoas neurodivergentes que são suscetíveis a cair em esquemas de jogos de azar com microtransações lootboxes e tudo mais que eles chamam elas de baleias por exemplo pessoas que gastam centenas de milhares de dólares em jogos porque elas tem uma coisinha na cabeça são neurodivergentes que nem eu e tipo elas acabam caindo nesses mecanismos predatórios que eles inserem ali que são só opcionais se é opcional não estava no jogo né amigo você colocou por um motivo se é opcional tira então do jogo sabe indústrias que se aproveitam de leis fiscais para poder embolsar tipo milhões de dólares de gente que nunca colocou um real em videogame mas eles estão numa zona fiscal favorável para eles e eles podem usar essa lei a favor deles então assim Activision fez isso também propõe saber são coisas assim asquerosas sabe a indústria de jogos quando eu falo a indústria de jogos tá chato eu falo a indústria de jogos AAA não que os índios também estão assim eles também estão suscetíveis aos mesmos erros que a indústria porque eles fazem parte da indústria também mas é diferente é outro tipo de exploração então tem que acabar eu acho que a indústria é a exploração parecida com o meu canal e do Hidalgo aqui nós somos pequenininhos mas a gente tá aqui fazendo pelo menos o que gosta falando um pouco mais do que é importante e é por isso que eu sou desempregado é isso meu querido por isso que eu te chamei aqui pra uma entrevista também pra gente bater papo pra gente expor um pouco mais do teu trabalho pra gente realmente divulgar melhor teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar vamos pro final pô cara eu acho que a gente falou bastante eu falei tanto é que eu gosto muito desse tema eu vejo pouca gente no Brasil falando falando disso de uma forma mais que esse viés expondo as entranhas da indústria como ela é podre eu vejo muita gente lá fora que nem eu falei alguns desses casos Jason Stephanie Sterling e tal e aqui no Brasil eu eu tô tentando eu não consigo pensar sabe me ajude porque eu também não leio muita coisa no Brasil cara não eu acho que eu sou considerado tipo o petista só porque eu critico algumas coisas algumas produções eu sou um cara super de boa mas aquela coisa a gente tem que por exemplo teve esses layoffs agora das empresas eu tava em conversas com algumas pessoas pra ver se não tinha sacanagem de falta de pagamento e tal isso é uma coisa que ninguém fala ah não infelizmente estamos passando por uma reestruturação por causa da guerra da Ucrânia tipo porque a guerra não é a Ucrânia afeta o Grêmio aham não e aí o negócio assim separa e no final das contas é isso é justificativa pra pra especulador é a questão do mercado financeiro infelizmente a nossa imprensa eu vou dizer os coaguinhos vão ficar chateados o quanto forem a nossa imprensa é muito relações públicas é muito bajuladora os veículos estão cada vez mais magros os empregos estão cada vez menores e eu posso falar isso tranquilamente também porque eu trabalho com outras pautas então eu consigo me manter financeiramente mas assim a verdade é é o que você falou é feia é complicada precisa de política pública desse governo Lula que eu sei lá pra onde também vai e a gente precisa ser sinceros a dizer isso porque um governo de frente ampla dá repios assim a gente não sabe realmente se vai ter uma preocupação com os mais pobres a gente sabe que vai ter vai ter Bolsa Família mas assim e além do Bolsa Família o que vai ter mais? entendeu? porque precisa precisa de escola precisa de hospital precisa de um monte de coisa é um país é desfazer é desfazer anos e anos de uma política neoliberal que foi implementada no ancho golpe contra Dilma Rousseff e que existia vamos ser sinceros não é Hidalgo não tem uma marra não existia no PT também então existia sim existia sem sombra de dúvida mas ela se ela se estreitou ali de uma forma muito mais ali durante o Temer a época do Temer depois agora com o Bolsonaro então eu não lembro do amigo economista meu que ele falava assim que tipo Lula foi o o pai dos pobres e o governo Lula foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos né então assim tipo uma parada mais ou menos assim tipo e a gente viu né que os ricos meio que deram uma facada nas costas do PT mesmo eles tendo enriquecido pra caramba durante os governos deles né porque no final das contas o pobre ter o mínimo de condição possível de vida já é demais pra eles mas não viram o caso das vinícolas no Rio Grande do Sul Aurora quem que soltou aquela nota que falou que a culpa é do é do Bolsa Família e foi o do Bolsa Família acho que foi o foi o governo de lá foi a associação é a associação das vinícolas comercial entidade empresarial eu vou pegar aqui o nome certinho um pouquinho pra gente pegar aqui entidade empresarial vamos ver qual que é aqui centro da indústria comércio e serviços de Bento Gonçalves é a mentalidade do Sul o Sul é meu país exato nessa nota praticamente eles estão dizendo que a gente sabia que eles estavam usando trabalho escravo a gente estava usando trabalho escravo porque por conta Bolsa e culpa do PT com Bolsa Família e que a gente queria explorar trabalhadores só que infelizmente a gente não estava conseguindo fazer isso por aqui a gente teve que aliciar aliciar pessoas no norte do país tirar elas de casa prender elas pra cá né e usar de mão de obra qualificada escrava pra poder colher uva pra gente poder lucrar milhões de reais assim com venda de vinho e suco de uva foi praticamente isso né aí ó é isso após o resgate de 207 pessoas em situação análoga de escravo uma prestadora de serviços de vinícola Aurora Gabribal de Salton centro de indústria que é isso que eu falei relacionou o caso ao pagamento de benefícios sociais a trabalhadores pobres ou seja programas como Auxílio Brasil e o Bolsa Família tá na coluna do Leonardo Sakamoto só dando os créditos os trabalhadores que atuavam na carga e descarga e na colheita assim eu tô dando crédito mas também eu tô puto que o UOL nesse negócio do coach aí do da Campari quem descobriu que ele ganhou 2.500 fui eu só que nem que eu acredito o DCM o DCM não existe a informação surgiu do ar e aí o UOL disse acharam acharam a informação do nada apareceu pra eles a informação foda isso né é foda isso e eu botei ainda na minha matéria o print assim eu perguntei pro cara que trabalhava lá com com esse lixo esse cara também é inútil assim eu fiz essa matéria porque tinha que fazer mas cara mas é incrível né é praticamente eles assumindo nós usamos trabalho escravo porque a gente não quer pagar o que o trabalhador merece ser pago sabe sabe tipo todas essas terras aí não serem expropriadas e os responsáveis enviados por uma gulag pra trabalhar e pra primeira vez na vida mostra que falhamos como sociedade então porque não é a primeira vez que que descobrem trabalho escravo no Brasil todo mês todo dia sai uma coisa nova a questão é que não tava não tava sendo fiscalizado devidamente porque os últimos dois governos praticamente secaram os investimentos no órgão responsável por fiscalização de de trabalho escravo né pra descobrir empresas que estão utilizando trabalho escravo então praticamente reduziu dois dois terços desde 2015 pra cá sabe então se você não fiscaliza não quer fiscalizar por que será né você pega uma das regiões mais fascistas do país que é o sul ainda coisa exatamente Hidalgo muito obrigado pela sua presença bom descanso meu querido e se precisar de alguma coisa me dá um toque lá no zap que tu apostas querido se cuida tamo junto Pedro obrigado por me chamar pro programa espero ter sido ter tipo agregado alguma coisa ao programa de hoje foi excelente cara foi uma conversa muito legal franca como eu tento fazer aqui nas conversas do programa a gente recebe pessoas com pensamentos divergentes e tal mas eu tô contigo cara só não uso foi smart app porque eu preciso manter meu emprego mas tamo junto viu meu erro é isso meu querido tamo junto camarada obrigado mesmo Pedro boa noite bom dia boa tarde boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o canal boa noite querido até mais tchau tchau vamos seguindo aqui mais um pouquinho gente deixa eu só ler aqui as notícias também pra gente ir conversando aqui com vocês muito obrigado a todos que estão conosco vão continuar compartilhando vão continuar compartilhando obrigado ao pessoal da comunidade dos índios também que nos acompanhou deixa eu pegar aqui as notícias que a nossa querida Monique Alves separou aqui pra gente expansão do Elden Ring temos também aí Beyond Good and Evil tem a Xbox que continuará depois do veredito do acordo com a Activision tem Mortal Kombat 12 que pode ser lançado ainda desse ano e o remake de Dead Space 2 ou 3 aí aparentemente quer saber o que os jogadores preferem receber vamos ver aqui essas notícias começando aqui pela Shadow of Earth 3 que é a expansão aí o DLC de Elden Ring um grande jogo ganha expansão vamos ver aqui esse jogo aqui que vai ganhar uma expansão super bacana a Bandai Nanko e a From Software anunciaram Shadow of Earth 3 primeira expansão DLC para Elden Ring game de sucesso game de sucesso de crítica game de sucesso de crítica e de público com mais de 20 milhões de unidades vendidas e mais premiado do que The Last of Us parte 2 lançado em 26 de fevereiro de 2022 Elden Ring ganhou Shadow of Earth 3 e sua primeira arte essa arte surgere uma nova personagem num cavalo espectral de uma certa distância também podemos ver uma árvore em tom sobrio e arrepiante a personagem retratada está rodeada por túmulos segundo rumores Shadow of Earth 3 que é Tervor na verdade em inglês poderá apresentar perto de 30 chefes e melhorias como suporte para Playstation 5 Xbox Series e PC não há previsão ainda de lançamento essa daqui é a arte dessa expansão super bacana aí da From Software para vocês acompanharem isso é tudo muito bacana vou curtindo e vou compartilhando notícia aí do Drops de Jogos para vocês ficarem por dentro de tudo vamos então para essa notícia aqui sobre Beyond Good and Evil 2 e 3 para vocês poderem acompanhar chefe do estúdio deixa a Ubisoft o desenvolvimento de Beyond Good and Evil 2 parece enfrentar diversos problemas desde o anúncio emocionante da E3 de 2017 de acordo com fontes da Ubisoft ao site Kotaku o chefe do estúdio Guilherme Carmona deixou a Ubisoft Montepier após estar ausente desde a virada do ano três fontes afirmam que a saída de Carmona ocorreu em meio aos desenvolvedores que tiraram férias prolongadas por estresse ou doença enquanto isso o estúdio continua apresentando dificuldades com o desenvolvimento de Beyond Good and Evil 2 além disso a filial Montepier da Ubisoft enfrenta uma investigação trabalhista por autoridades do governo local como a Ubisoft ainda não definiu uma visão criativa para o projeto esse jogo oficialmente não entrou na fase de pré-produção indicando um atraso ainda maior o último evento da empresa ocorreu pouco antes da E3 2019 sem nenhuma menção a Beyond Good and Evil 2 a fonte A é a Video Game Chronicle que faz boas matérias e a gente está acompanhando aí todas as novidades vamos então para uma notinha aqui do Voxel que é o site do Tecmundo de Games vamos ver aqui a Xbox continuará diz Phil Spencer sobre o veredito do acordo com a Activision certamente a aquisição ou não da Activision Blizzard com a Microsoft vai influenciar muito o mercado de jogos no entanto um negócio de cerca de 386 bilhões de reais que são alguns milhões de dólares entre as empresas não determina a existência da divisão de jogos da Microsoft em entrevista ao The Times o CEO da Xbox Phil Spencer deixou claro que o negócio não é uma chave para o futuro da companhia essa aquisição é importante para nós contudo não é uma chave para o futuro da companhia o Xbox continuará com o sim ou não para o acordo diz Spencer Phil Spencer viajou ao Reino Unido para uma audiência com a Comissão Europeia e aproveitou para agendar uma conversa com a autoridade de concorrência e mercados a CMA que faz uma investigação profunda sobre como um possível sim para o acordo pode afetar negativamente a concorrência sobre a saúde e a competitividade do mercado Spencer reforça que o negócio é apenas uma tentativa de ficar mais forte e que para o Xbox ver Sony e Nintendo todos no mesmo patamar é vantajoso dar aos consumidores mais opções explica o CEO o que está acontecendo aqui gente é uma briga comercial enorme porque a Activision comprou a Microsoft comprou a Activision pelo maior valor de mercado então essa briga vai render para caramba e a gente está vendo isso realmente se ampliar nessa conversa aqui entre as empresas além disso gente temos aqui também novidades sobre Mortal Kombat 12 ali no Canaltech aliás nós fizemos parte do júri do prêmio que é muito bacana para vocês acompanharem Mortal Kombat 12 deve ser lançado ainda neste ano uma das maiores franquias de jogos de lutas de todos os tempos deve ganhar mais um capítulo em 2023 em reunião interna a Warner Bros praticamente garantiu que o novo Mortal Kombat pode ser lançado ainda neste ano mais precisamente no segundo semestre o vídeo da reunião já circula pelas redes sociais e o jogo aparentemente tem o nome inicial de Mortal Kombat 12 muito embora saibamos que com o fim do arco da história de Mortal Kombat 11 é bem possível que tenhamos não uma sequência na linha do tempo do game mas sim o reboot assim como aconteceu com o MK9 em 2011 o vídeo é esse aqui gente só para vocês verem peraí opa peraí eu acho que eu estou errado aqui na imagem só um minutinho mas é essa daqui para vocês verem comigo vamos lá pois é Mortal Kombat 12 pode estar sendo esperado e temos uma notícia também do remake de Dead Space 2 e 3 ou 3 a EA aparentemente quer saber o que os jogadores preferem receber após a recepção positiva do remake de Dead Space essas perguntas não parecem surpreendentes após a recepção positiva do lançamento do remake de Dead Space a EA aparentemente está interessada em saber dos fãs se eles gostariam de ver o remake de Dead Space 2 ou 3 a seguir conforme relatado pela Eurogamer a pesquisa em questão foi compartilhada no Twitter por Dillon Rogers um desenvolvedor de Gloomwood as perguntas feitas pela EA são qual interessado você estaria no remake de Dead Space 2 de 2011 e qual interessado você estaria no remake do Dead Space 3 de 2013 é uma pergunta bastante padrão com respostas que variam nem um pouco interessado é extremamente interessado mas mostra que a EA pelo menos considera a ideia não deveria ser uma surpresa para ninguém mas é sempre bom ver essas questões sendo feitas o tweet de Roger chegou ao Reset Era e os fãs começaram a comentar com as próprias opiniões muitos são a favor de um remake de Dead Space 2 mas há um pouco de apreensão para um Dead Space 3 Dead Space 3 precisa ser reimaginado inteiramente para remover a mecânica de criação e possivelmente refazer algumas mudanças na história para não ter muito conteúdo bloqueado atrás do modo cooperativo e com qual personagem você está jogando disse o usuário do Reset Era Jeff Jersey Tom e ele escreveu muito desse jogo foi arruinado por conta da intromissão da EA por meio de microtransações e a ideia equivocada de que fãs de Dead Space estariam interessados em uma experiência cooperativa ao estilo de Resident Evil 5 que é bastante polêmico gente muito obrigado pela presença de todos hoje a live esticou porque o papo estava bom e é isso gente vida longa e próspera galera boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais tchau tchau